Leve esses caras aí, por favor. Leve esse cara aí, obrigado. Ainda vai chamar mais um pet ali ainda, mas vai ser um 3-3 só. Deu pra ganhar. Uh, dois selos garantidos. Eu pensei que ia perder com esse cara. E aí, pessoal. Zero Trigger com mais um vídeo aqui para o canal, galera. Mais um vídeo de super alto pets, mano. Vamos aí, modo casual. No vídeo passado, a gente fez uma partida bonita, mas não ganhamos nenhum selo. Dessa vez, eu quero ganhar o selo, velho. Vamos aqui, então, já ver os pets que eu não tenho selo aqui do T1. Ó, não tem o selo do cavalo marinho, velho. Adivinha? Tem cavalo marinho aqui. Não tem o selo do Bulldog. Tem Bulldog aqui. Não tem o selo do Grilo ou tem o selo do Grilo? Não tem o selo do Grilo. E tem o Grilo aqui. O escolhido, para ele pegar o selo, vai ser o Grilo. Comando o Grilo aí. Não, vamos ver, né, o que vai ser o escolhido, cara. O que vem a primeira aqui? Vêm dois Ganso. Eu tenho o selo do Ganso? Não tenho o selo do Ganso. Então, eu acho que o escolhido vai ser o Ganso. Não, deixa aí, vai. Deixa um daqueles três ali. Vamos ser os portais intocados, mano. Ninguém nunca usou a gente, tá ligado? Primeira batalha. Venha, meus queridos. Acho que eu perdi a primeira batalha, mas eu tinha acabado um fraco, tá? É, dito e feito. Ah, empatei, cara. Como assim, mano? Eu jurava que eu tinha perdido a primeira batalha. Agora eu posso perder a próxima, que ainda assim tá tranquilo. Vê o Bulldog, tá? Vê o Bulldog. Eu não digo é nada. Vou colocar o cavalo e daí eu coloco o Bulldog aqui, ó. Só pra ele ganhar um buff de ataque. E aí eu junto os dois Bulldog. Bom, o Bulldog é o que vai ficar, né? O Bulldog é o que eu quero garantir o selo. Já vou fazer isso aqui. Acho que o cavalo tem o selo do cavalo, falei? É o único daqui que eu tenho o selo, mano. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos atualizar. Eu dou esse tatuzinho. O tatuzinho tem o selo? Não tem o selo do tatuzinho também, velho. O tatuzinho a gente pode correr atrás do selo dele. Ele bufa HP pros bichos de trás, conforme a loja U.P. Então dá pra nós ir bufando o HP do nosso menino aqui, o Bulldog. Beleza, o Bulldogzão. Toma. Quanto mais HP tem, melhor que ele vai variando o ataque pro HP. Não sei como ele funciona muito bem. Eu sou meio confuso nisso. A gente perdeu um de HP, mas recuperou um de HP. Ele iguala o ataque à vida. É isso, tá? É... Sabe o que eu vou tá fazendo, velho? Eu vou tá fazendo... Eu vou tá dando um pet desse aqui. Eu vou tá colocando esse cara aqui. É... Da licencinha, obrigado. E esse cara nesse. Esse vai bufar aqui. E esse vai bufar ele também, ganhando mais HP. E depois eu jogo ele nele. Ó, inteligência, sabedoria. Coloca esse cara aqui que ele vai bufar o ataque. Atualiza. Mais um, mais um. Beleza. Tô farmando os pets que eu quero aqui já pra levar eles pro nível 3. E mais um desse aqui também seria bom pra colocar nele. Provaçãozinha, novamente, é um ataque dos pets que a gente vai levar até o fim. Por que não? É... É a terceira batalha essa, né? Terceiro round. Eu não sei se tem algum lugar que conta o round de batalha. Ah, aqui, ó. Terceiro. É isso. Tem uma ampula ali. É a ampula que chama isso, né? É... Tá. O que eu vou tá fazendo? Bulldogzão 2. Aí eu vou colocar esse cara nesse. Fazendo ele 2 também. Tem uma galinha d'angola. Quando ela tá do dói, ela sofre... Ela sofre. Ela chama dois trompetes. Que é bom, tá? Novamente, não. Que é bom. Acho que eu vou usar galinha d'angola nesse aqui. Ainda ela vai ganhar a buff daqui de HP quando ela loja o pá. E é bom pra ela ficar tanque. Coloca esse cara. Não dá pra colocar porque eu gastei muito dinheiro. Só atualiza. E ele eu não quero fazer nível 3. Porque já tenho dois no T1. Eu quero fazer nível 3 aqui pra ganhar o C1. Então eu vou tentar buscar outras coisas aqui pra gente poder ganhar, tá? Vamos ver. Ganhar a partida. Então eu quero ficar broken. Tá, tchau. Tchau. Beleza? Tchau. É isso. T3. Tem patch T3 que eu não tenho selo? Pode ser que tenha. Pode ser que não. Vamos colocar esse cara aqui. Nesse cara aqui. E olha só a vida do Bulldog e a vida da galinha d'angola. Já o povo. Porque esse cara mandou vida pra eles, tá ligado? Isso é bom pra gente. É, o que que eu vou tá fazendo, mano? Vou atualizar a loja. Mais um Bulldog. Bom demais. Na verdade é muito bom. E vou colocar esse cara na galinha d'angola também. E vou fim de turno porque não tem mais o que eu possa fazer. Velho, já apareceu tanto cavalo marinho que o meu já estaria 3 se eu tivesse pegado. Mas não é o que eu queria. Não é o que eu quero. É, dos pets que eu tenho, eu tenho mais dois espaços. Um vai ser pra Buff. Eu já vi que o Buff daqui é pro pinguim olhando os pets, tá? Então, um vai ser pro pinguim. O Gondeshower. Mata logo esse cara aí. Hum, cara. Por porco, hein? Por porco esse cara ganhou de mim. A galinha d'angola... Por que que a galinha d'angola tá ali, velho? Ela tinha que tá mais pra frente, né? Aquela que chama o Gondeshower. Vamos colocar aqui então ela. Nesse espaço aqui. E vamos ver o que eu vou estar fazendo. Vamos atualizar. Mais um Budog, velho. Que loucura. Que viagem. E olha só quem veio aqui também. Tatuzinho, mano. Mais um Tatuzinho. Tatuzinho nível 3. Mais um Budog. Budog nível 3. Olha que beleza. Confio de turno. Então, os pets nível 3 aí pra gente garantir o seiro já tá ficando no 3 já. Aí a gente pode fortalecer o time de outra forma. Farmando outros pets. Até mesmo com o Midi aqui de status upgrades. Beleza? Mata isso aí, por favor. Obrigado. Vamos lá. Tchau. Tchau. Uh. E eu ganhei, não é mesmo? Óbvio, né, cara? Budog. Budog é Budog, mano. Tem que respeitar o Budog. Nossa, veio duas galinhas da Angola agora, velho. Toma galinha da Angola. Na galinha da Angola. Veio o urso polar. Início do turno. Mais 4 de ataque. Mais 4 de vida. Há um bichinho congelado na loja. Será se compensa fazer isso? Enquanto eu não venho o pet que eu quero. Deixar esse cara forte. Depois eu jogo ele em cima desse. E esse aqui fica mais forte ainda, mas esse teria que passar dele. Deixa eu dar uma olhada aqui por cima dos pets que vai vir agora na próxima loja. Tá. Tem o pinguim. Eu posso deixar esse cara congelado aí, bota em pão, mano. Até a hora que eu precisar usar ele. E aí, às vezes, eu consigo passar o buff dele do buff daquele outro cara ali. Tem que ter o canguru, canguru. Tem o selo já, tá. Então, um pet ao buff e eu posso pegar mais um pet, cara. Eu acho que eu vou pegar um pet nível 6. Deixa eu analisar aqui rapidinho. Tá, mano. Vou querer o javali do tier 6. Então, um é pinguim e o javali do tier 6. Esse é o meu time. Ó, vem uma pera. Eu falei que dá pra bucar com pera. Eu vou bufar o budog, mano, que tá forte. E aí, eu vou atualizar mais uma vez. E, por enquanto, é só. Fim de turno. Vamos ver, vamos ver. Tá, o cara tá... Tá muito poderoso, não, o time desse cara aí, viu? Mas ele já tem um buff do budog, ou do pinguim, né? Buff do budog. Tchau, vem. Ó, já tá 6,9. Cara, é 4,4, né, mano? Vai para 10, 13 a próxima já. E, tipo, já vai passar. É muito bom. Vamos só atualizar, então. Correr atrás de outro pet aí. Na verdade, correr atrás do pinguim, né? Atualiza. Atualiza de novo. Pinguim. Iba, velho. Aí, agora eu vou ter que juntar aqui, ó. Muito mais do que eu possa fazer. Eu tenho esse cara nesse cara. Joga o pinguim no campo. É o que acontece. Esse cara, ele bufa dois atrás. Eu posso colocar o pinguim lá para trás, assim. Beleza, sem problema. E vamos só atualizar atrás de mais pinguim aí. Pinguim, na verdade, já tem nível 3, mas é bom para bufar, né? Atualiza de novo. Então, atrás de mais galinha dangola. Atualiza de novo. De novo. E, por enquanto, é só. Fim de turno. Próxima batalha. O pinguim já vai começar a bufar os caras nível 2 ali. Bom demais. E quem que vem? O Gamba. Nem sei o que o Gamba faz, cara. Ele dá fraqueza. Tem o Tubarão. O Tubarão vai ficando poderoso ali. Conforme esse cara morre, o Tubarão é bufado. Mas deu para ganhar. Ainda vem um gol de Shower 8x8 no final. Que beleza, hein? Ótimo. Você viu que jogou vida neles ali atrás? E o cara aqui, mano. Mesmo jogando vida, 10x13, 9x15. Esse cara está sendo bufado também, né? Mas ele já vai passar em breve. Tá, coloca esse cara no pinguim porque... Está aí bufando o ataque do pinguim. Vamos atualizar. Agora só falta o pet tier 6. E o tier 6 que eu quero é o Javali. Só que ainda a gente está na loja tier 5. Então temos que manter a calma. Vamos atualizar novamente. Agora atrás de comida e dos pets, né? Para deixar eles nível 3. Deixar o comidinha e dos pets. O Supolar. Será que eu consigo colocar o Supolar nível 2, mano? É isso que vai crescer rapidão se eu conseguir fazer isso. Vamos no fim de turno aí. Acho que vai crescer 8x8 na loja, né? E aí quando eu tiver um de vida e estiver precisando, eu jogo ele ali no outro. E aí ele fica fortão. Lembrando que o status maior aqui fica. Beleza. 4 ali, ó. Estou ganhando 4 quando ele está do 2. Já vou chamar um 8x8 ali já então. 8 é bom. Mas eu acho que só aqui já deu para ganhar, né? Ah, moleque. Toma aí o 8x8. Não ia dar não, Supar. Pam, pam. Tá, olha aqui. 14, 17. 11, 16. Já passou, né? Já passou. Vamos atualizar. Viu mais um dele, cara. Eu posso colocar aqui sem problema. Eu só preciso deixar um espaço para jogar esse aqui em cima depois. Atualiza. Vem mais um espolarzinho. Vem uma pera, velho. O que eu vou bufar aqui para ficar forte? Esse cara, né, mano? Quanto mais dodós ele toma, mais bichinho ele chama. Atualiza. Mais um supolar, velho. O que é isso, mano? Aí deu bom. Atualiza de novo. É, a loja já está 6? Ainda não. Acho que a loja já vai vir 6 na próxima agora. O palado foi aqui. Pam, pam, pam. Quem que vem? Quem que vem? Ah, o cara está fazendo bisão, mas está fraco o bisão dele. Está fraco. Esse aqui eu ganhei. Esse aqui eu tirei de letras. Beleza, mano. O doggão está giga também, né? O doggão gigante. Ganhamos, velho. Ganhamos. Bom demais. Coloca esse cara aqui. Olha só. 8 de ataque e 8 de vida ao bichinho aleatório. Agora vai ficar bom, velho. Atualiza. Tatu 3. Tatu, selo garantido, tá? E a gente atualiza de novo, porque não tem nada que eu queira daqui ainda. Mais uma galinha da Angola. Galinha da Angola 3. Galinha da Angola, selo garantido. E vem o melão, cara. Eu posso colocar o melão no tatu. Na verdade, quem tiver mais forte aqui. Não sei se eu vou querer colocar melão agora. Deixa solto. Deixa livre. Mais pra frente a gente vê. Ainda tenho 3 de vida. Atualiza. E vem o chocolate. Chocolate é bom. E atualiza. A galinha da Angola já está 3. Então não vou precisar de outro. Vamos ao fim de turno aí. Quando aparecer o tubarão, eu tiro o urso polar. Tubarão, ó. Quando aparecer o javali, eu tiro o urso polar, coloco o javali e posiciono o time da maneira correta. Tá, o cara está 30x30, velho. Acho que é isso que eu perdi, hein? É, isso aqui eu perdi. Não teve como. O cara estava muito poderoso ali. Galinha da Angola, 26x29. Tem que respeitar, tá? Coloca a galinha da Angola na galinha da Angola. Só que eu não vou fazer o nível 3 dela ainda. Quero esperar ela bufar mais um pouco. Eu vou fazer o budogão nível 3 ou esse cara, velho. É aí que é complicado, tá ligado? Tem muita rodada ainda. Vai aparecer outro chocolate, mano. Eu vou aumentar o meu buff logo, que eu estou precisando ficar mais poderoso. Vamos roletar isso. Roletar de novo. Tem que ficar de olho no javali. Congela isso. Roleta. E roleta. Aí, vem mais um aqui. Ele já está nível 2. Vai bufar a gente. Dois de vida. Mano, três selos garantidos aí já, porque os caras estão nível 2 ali. Dois selos garantidos já. Caraca, a galinha da Angola já está nível 3, né? Só preciso ganhar. Mata esse cara aí, por favor, mano. Obrigado. A galinha da Angola foi de comes e bebes, mas o budogão vai garantir duas, um para... Ih, perdi essa aqui, velho. Não teve como, mano. Quem acabou comigo, sabe quem foi? Eu te falo. Foi a piranha. Ela foi logo no meu pet mais forte, que era a galinha da Angola, velho. Só o que eles não sabem é... A galinha da Angola vai vir poderosa agora. Caramba, a galinha da Angola daqui está tão forte quanto essa. Olha aqui. O que eu poderia fazer era colocar duas galinhas da Angola separadas e depois juntar ela. Só quando aparecer o javali. Pode ser, mano, que eu não quero perder, não. Fazendo isso aqui, eu fico muito forte. Agora eu fiquei poderoso. Coloca ela na frente, na verdade, que ela está mais forte, né? Eu coloco o buff nela. O cara não vai entender nada quando eu olhar a galinha da Angola nível 1 mais forte do que a nível 2. Mas é isso. Vamos atualizar? Atualizar? Isso aqui é bom. Retorna, que eu tenho mais um de ouro. E não está aparecendo o javali, cara. Então o meu time vai ficar assim. Na última, quando estiver faltando um ponto para me ganhar, eu junto a galinha da Angola, jogo um pet ali na frente para garantir alguma força. E a gente tenta garantir vários selos. Olha lá, a galinha da Angola. Já levou dois pets ali do começo. Galinha da Angola poderosa, filho. Vai vir dois coques 10-10. Dois pinto 10-10, na verdade, né? E essa aqui a gente ganhou. Beleza. Agora está tranquilo. Por enquanto está tranquilo, velho. Joga isso aí aí. Atualiza. Pira. Galinha da Angola. Atualiza de novo. Agora que eu preciso que venha os pets para eu poder upar o budog para o 3. Falta só o budog para ir para o 3, né? Falta só o budog para ir para o 3, velho. Olha, vem aqui o melão que eu vou colocar nessa galinha da Angola aqui, velho. Javali. Javali apareceu finalmente, velho. Vamos dar a última atualizada. Bom, eu ganhando essa, mano. A próxima eu fico mais forte. Porque eu junto a galinha da Angola. Caraca, a galinha da Angola está... Não compensa mais colocar o javali, não, velho. A galinha da Angola separada. Ela está muito poderosa, velho. Mata esse cara aí, por favor. Obrigado. Mata esse outro. Obrigado. Mata aí também. Obrigado. Eu vou deixar ele e mata. E mata. Eu pensei que ia perder, mas eu ganhei, cara. Ele é assim por cima. O time do cara estava bonito, mas deu bom. Agora a questão é... Compensa juntar a galinha da Angola? Não compensa, velho. Vou colocar um javali em 9, 6. É mais fácil eu continuar assim e tentar pegar mais uma galinha da Angola e fazer uma 3 aqui, tá ligado? Eu faço isso aqui, ó. Jogo isso aqui aqui, para ela ficar mais forte. Descongelo o javali. Esquece o javali. Não compensa mais. Sério mesmo, não compensa, mano. É arriscado eu perder isso se eu juntar ela. Acabei de ficar muito fraco. Vamos atrás, então, de selos, né? Beleza, mano. Vou juntar isso aqui aqui. Vou ficar com o time poderoso. Vou atualizar. Um selo já está garantido. Então eu já estou feliz se eu ganhar, cara. E eu acho que até a próxima rodada eu consigo mais um selo. Tubo Dog ou até... Ah, velho, não sei. Acho que eu só vou conseguir um. Se eu juntar a galinha da Angola, eu digo que eu perco. Tchau. Beleza. Tá bom. Mata essa cobra aí, que essa cobra é sacanagem. Leva esse cara aí também de berço. E esse aí. Boa. Agora, se eu ganhar, acabou. E se eu perder, acabou também. A minha chance é vir um chocolate para me deixar mais um pet 3. Então atualiza. É atrás do chocolate ou do pet. Não posso fazer mais nada. Atualiza. 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 Cara, não vai vir? Sério que vocês vão fazer isso comigo, jogo? Eu tenho, pelo menos para conseguir mais um selo, eu tenho mais 3 atualizadas. Para vir um chocolate ou um pet que eu preciso. Mais duas. Boa. Vem o Budog e vem o chocolate. Mas só o Budog vai upar. Eu poderia simplesmente juntar a galinha da Angola aqui e conseguir mais um selo. Mas a garantia de eu ganhar iria diminuir duas vezes. Porque aqui é como se eu tivesse duas da Angola. 30, 33. Porque ela toma o tapa e ela tem um mero lá. Então, né? Não compensa eu juntar. A gente garante dois selos e fica feliz, mano. Tá ótimo. Isso é. Se a gente ganhar, né? Vamos aí. Eu vou torcer pela vitória aqui. Vamos ver quem que vem. Ah, o cara já tirou meu mero... O cara tirou meu mero armor, velho. Mas eu acho que ainda dá para ganhar ainda. O cara é safado, mano. Beleza. Que? Sério? Leva esses caras aí, por favor. Leva esse cara aí. Obrigado. Ainda vai chamar mais um pet ali ainda. Mas vai ser um 3, 3 só. Deu para ganhar. Uh, dois selos garantidos. Eu pensei que ia perder para esse cara. Mano, eu pensei que ia perder para esse cara duas vezes. Eu pensei que ia perder. Eu falei, não, ganhei. Aí eu pensei que ia perder de novo. Porque não sei o que aconteceu. Eu acho que ele estava com pimenta. E deu ataque no pet de trás. Ele levou o pet de trás. Mas aí veio o gol de Shower 20 e 20 para salvar. Bom, galera. Esse aqui foi o Super Auto Pets. Dois selos garantidos. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aí. Inscreva-se no canal se não for inscrito. E ativa o sino para não perder a notificação dos próximos vídeos, beleza? Zero Triga vai ficando por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.